Mãinha, meu tempo desceu, e agora? O que é que eu faço agora? Eita menina, não deu uma corrada essa não. A pô não vai poder comer peixe. Vamos refazer uma coisinha aqui pra você comer, com uma saladinha, uma coisa assim, mas não tem como comer peixe não, minha filha. Oxe mãe, não pode comer peixe não, é... Homem, eu gosto tanto de peixe. Oxe minha filha, não posso fazer nada, você sabe que é pecado, né? Comer peixe quando o tempo desce, na semana santa. Calma aí que eu vou fazer alguma coisa pra minha filha comer, viu, cara? Homem, homem, homem. Mãe, o peixe já tá pronto? Já, minha filha, tá pronto sim. Oxe. Vem cá menina, o seu destepo não já desceu? Oxe, mulher que aqui tem, hein? Mas menina, tu sabe que é pecado comer peixe na semana santa, né? Quando tá nos tempos. Olha, eu não sei o que é que tem na cabeça de vocês jovens, não. Não respeita mais nada, nem ninguém. Eu nunca vi, não, povo de cabeça oca. Venha aqui colocar seu peixe. Depois não morra aí, sabendo que isso é pecado. Sangre de Cristo tem poder e misericórdia. Viva Maria, o povo tem ovo. Na minha época não era assim não, eu respeitava a mãe, respeitava a pai, respeitava a quaresma, respeitava tudo. Mas essa mina de hoje em dia não respeita nada. Esse menino jovem, tem uma cabeça que eu não sei não, não. Ah, que besteira, é só um peixe que vai fazer mal pra ninguém, não. Ah, que besteira, que coisa de gente velha. Ah, você vai colocar meu prato, viu? Ah, você vai colocar meu prato.